Falar do Joãozinho é fácil, não é? É um grande amigo, um grande parceiro. E vou contar um pouquinho da história dele, juntamente acompanhado com a sua filha, a Rafa, também aqui, a Alessandra, o Fabiano, o Orlando, o professor Jeff já teve que se ausentar. Mas, falando um pouquinho do histórico, o professor João Ademar Rodrigues nasceu em São Valério, município de Planalto, sudoeste do Paraná. Mudou-se para Cascavel para fazer o ensino médio em 1978, no Colégio Wilson Jofre. Começou a trabalhar cedo no Colégio Alfa. Na época, era responsável por confeccionar as apostilas. Passou por vários setores na empresa, desde fiscalizar e verificar as carteirinhas dos alunos da portaria até a direção do Colégio Alfa. Casou-se, teve quatro filhas, fez faculdade em nossa cidade, iniciou-se, iniciou na Festival em 1984 e finalizou quando já era UniOeste, em 1987. Formou-se em ciências com habilitação em matemática, foi professor em várias instituições de ensino aqui em Cascavel, e também professor colaborador na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e assumiu o Alfa em 1995 como diretor. Com o passar do tempo, João percebeu que os alunos das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná se dirigiam para Curitiba, buscando uma melhor preparação para os vestibulares. Tão preocupado em ter em nosso município uma instituição de ensino que pudesse competir com as melhores da capital, ele e seu time resolveram investir em qualidade. montaram uma boa equipe, equipe de professores fortes, e foram conhecer as melhores escolas e colégios do país. Para entender, assim, qual era o caminho para obter bons resultados, surge, então, um modelo de ensino com qualidade e excelentes resultados, tornando uma referência no Brasil, principalmente nas aprovações do curso de medicina. Em 2016, o Alfa ganhou a musculatura, se associou ao Grupo Eleva, dessa forma, expandiu, transformou um grupo, um grande grupo educacional, estando situado em mais de seis cidades no Paraná, duas em Santa Catarina. O Alfa, sem dúvida, transformou a forma de ensinar em Cascavel e teve uma importância fundamental em transformar nosso município em uma referência para outras cidades paranaenses. Joãozinho, na verdade, essa homenagem, nada mais justa, como agora a homenagem à nossa querida Jordana e os tantos outros homenageados. Por quê? Porque quando eu já conheço o João, quando eu já trabalhava em outra instituição, e como amigo, sempre de uma forma bastante respeitosa. E eu lembro, em várias situações, a determinação de acordar cedo, trabalhar, acreditar em nossa cidade. Na verdade, essa é a homenagem quando as pessoas têm vontade e determinação, acreditam na cidade de Cascavel. Moram aqui, promovem a educação de qualidade, promovem o sonho de muitos alunos, porque, na verdade, se transformaram em realidades. E eu lembro de uma história muito interessante. Uma aluna que já tinha passado em odontologia e você fez ela parar de fazer odonta para voltar a fazer medicina e transformar o sonho dela em realidade. Pais que, às vezes, não acreditavam naquele aluno e você falou, mas eu acredito. E as suas falas, quando nós fomos em várias cidades, em várias escolas, com as palestras que você gratuitamente ofereceu, e foi lá motivar aqueles alunos, que, às vezes, pararam o dia a dia, não estavam tão sabendo o que fazer, eu teria aquela vontade. Será que é isso que eu quero mesmo na minha vida? E você, com a tua palestra, falava, olha, está aqui, você tem que acreditar em você. Com aquelas falas como aula dada, aula estudada. Aquele velho esquema. Você assiste, você compreende, você faz, você aprende. Então, não deixando o aluno desistir. Conheço, meu amigo Joãozinho. Nada mais justo essa homenagem a você, como empreendedor, acreditar nessa cidade, um cara do bem demais, responsável. E quanto você também ajudou, quantos alunos passados hoje estão nas universidades, que você insistiu e até prontamente ajudou, dando uma bolsa de estudos, com as promoções dos eventos, acreditando naquele aluno. Então, isso é a parte social do alfa, isso é a parte social tua, como empreendedor, mas como pessoa. Não só como administrador, que é uma empresa, mas, ao mesmo tempo, acreditar no potencial do aluno. Porque aquele que faz a diferença na vida das pessoas merece, com certeza, essas homenagens. Alguns alunos, algumas imagens nós conseguimos aqui, algumas situações, inclusive trotes, que o Joãozinho participou. E aí nós vamos colocar um pouquinho desse histórico, senão seria como homenagem aqui à nossa querida Jordana. Não tenho dúvida que tem muita história para contar. O Adriano também, que belíssimo trabalho como maestro, os demais amigos. E o Joãozinho, quando a gente vai falar de amigos, o histórico é gigante. A gente fala tanta coisa que as pessoas vivem, e tantos vestibulares que nós acompanhamos juntos. Mas aqui um pouquinho dos alunos, que estão estudando, motivados por ele, e alguns que já entraram na universidade. Vamos ver se o vídeo rola, por gentileza. Nossa vida foi você que deu, mudou a nossa vida quando você deu o sim para a gente pela primeira vez. E a gente queria dizer o quanto você é importante para a nossa história, para a nossa caminhada, e o quanto você fez por nós até hoje. E obrigado por nunca desistir do nosso sonho, por apoiar, por planejar, e acima de tudo acreditar em nós. Então por brigar, mas a gente gostou de estar ali. Você também é bairro. Oi, Prof. João. Vim aqui te dizer os dois motivos por que você me motiva. O primeiro deles é porque você sempre acreditou nas mentes mais esforçadas, e não nas mais brilhantes. E o segundo motivo é referente à frase que você sempre me disse desde o dia que eu te conheci. Se você tem um objetivo ou um sonho na vida, nunca desista dele. Você entrou numa fila, e o seu dia vai chegar. Nunca saia da fila, porque o seu dia vai chegar e você vai ser recompensado depois de todo o seu esforço. Acredito que essa homenagem não é à toa. Você merece muito ela, porque você é muito esforçado, e um excelente profissional. Um beijo. Te adoro muito. Ele realmente se importa, ele realmente é uma pessoa que faz a diferença no mundo. No meu mundo, e no mundo de tantos jovens que buscam os seus sonhos. E eu não sei se ele vai ver esse vídeo, mas, João, se você vê, saiba que você é um paizão mesmo, e eu sou muito, muito grata por tudo que você fez pra mim. E eu sempre vou ser. E eu espero um dia poder retribuir de alguma forma, porque você realmente foi muito generoso comigo, e com muita gente que eu conheço. muito obrigada por ser essa pessoa e por transmitir isso e por inspirar as pessoas a serem dedicadas naquilo que elas fazem. Um beijão. Um beijão. É isso. Você vê que legal a fala dos alunos, né? Eu acho super importante. Na verdade, a satisfação e a gratidão é minha, por ser teu amigo, que, na verdade, você também me motivou sempre, inclusive, pegando no pé de horários, né? Serginho, até esses dias conversaram junto com o Zonel, uma matéria muito interessante. Serginho, eu tô chegando, mas eu tô chegando e daqui a pouco demora mais uma hora. e, na verdade, a disciplina que se tem, um quartel ali certinho, horário, determinação, acreditar no sonho. E grato a essa equipe também, os amigos que vieram hoje, o Fabiano, o Alessandro, que me ajudou também no material, o Orlando. E não é à toa hoje que o grupo que se enquadra do Alfa é um dos maiores grupos de ensino do país. Então, fico muito grato de fazer parte também dessa história, fazer homenagem não só ao que aconteceu do Alfa ao longo da história, mas a você como amigo também, pessoal, que eu fico muito feliz. Muito obrigado. E vamos avançando a nossa idade, fazendo o melhor, legitimamente, fazendo homenagem a quem merece. Não tenho dúvida que cada um que passou por aqui é merecido essa homenagem e justa. Muito obrigado. Bom dia a todos. Senhores vereadores e quem está presente. Claro que é uma honra, enquanto eu estou aqui, aqui sendo homenageado e agradeço as congratulações dos vereadores. Mas a gente nunca faz nada sozinho. Enquanto eu estou aqui, os verdadeiros, as pessoas que me deram força, que estiveram ao meu lado, que são gigantes no nosso trabalho, estão na escola fazendo seu serviço. Nós temos as zeladoras, temos quem trabalha na portaria, quem trabalha na administração, na coordenação, na direção, os professores que estão em sala de aula. Enfim, esses que hoje estão trabalhando, esses realmente são os que me deram todo o suporte para que a gente pudesse estar aqui hoje recebendo essa homenagem. Então, agradeço muito a vocês pela lembrança. E, sem dúvida, devido a esses gigantes que estiveram ao nosso lado, nós conseguimos fazer uma diferença na educação em Cascavel. Hoje, em Cascavel, nós temos 2.500 alunos, mas desses, 100 alunos são bolsistas. Os que vieram falar aí são alunos que receberam uma bolsa de estudo para poder estudar, quer dizer, não temos só pagantes, temos muitos bolsistas que têm um sonho, que querem realizar esse sonho e que nós, estimulando, incentivando e organizando o dia a dia desses alunos, conseguimos realmente realizar e eles terem uma profissão e terem um sucesso na vida profissional e pessoal. Então, muito obrigado pela homenagem e vamos continuar trabalhando para mudar cada vez mais a educação em Cascavel, na região. Hoje, o Alfa se encontra em 8 cidades, entre o Paraná e Santa Catarina, e vamos avançar para o Rio Grande do Sul, Mato Grosso, enfim, em outras partes desse país, para transformar vidas através da educação. Então, muito obrigado. Obrigado para vocês. Aplausos